Amigos do Mar. Patrocínio. Praticagem de São Paulo. Competência e respeito ao meio ambiente. Hoje na ilha, toda a parte da educação, as crianças, nós temos a parte da educação menor, de 4 meses a 6 anos de idade, 5 anos de idade. E de 6 anos até o segundo grau maior, mudou um pouco agora a terminação, mas aí eles estudam na ilha. Nós temos duas escolas e hoje nós temos aí em torno de 800 alunos. E todos eles, desde os pequenos, no maternalzinho, eles já trabalham na questão da educação ambiental. Lá eles já aprendem a fazer a separação do lixo, eles já aprendem a aproveitar o máximo o alimento e economizar e trabalham essa questão do meio ambiente. E também os projetos que temos aqui na ilha, junto ao ICMBio, eles também fazem um apoio na parte da educação. Temos palestras aí informativas e educacional com frequência. Todo o pessoal da ilha, eles trabalham essa questão do meio ambiente, não só com visitante, mas também com morador, que é o que está ali no dia a dia, na produção do lixo. Até quando vamos ao continente, compramos alguma coisa e evitamos trazer nas caixas, nas embalagens lá, porque trazemos essas embalagens para cá, chega aqui, vamos colocar no lixo e vamos pagar para esse lixo ser retirado da ilha. Então é melhor fazer dessa forma. Todo mundo já é bem consciente em minimizar ao máximo essa questão do uso de matérias que não vão ser aproveitadas aqui, matérias orgânicas que vão ser descartadas. Legenda Adriana Zanotto